Deixe-me só sublinhar, Manel, desculpe, porque não é menos importante a estreia de Vasco Costa. Isso. O tal atleta que tem 14 anos, faz 15 em dezembro, está a jogar com o número 18. Por marcar, graças também ao grande desempenho na baliza sardina. E fica perto de marcar, desculpe, Manel. É verdade. O jogo vai correndo, mas temos aqui, temos jogador, este Vasco Costa tem estampa e vamos ver. E vai ele para a baliza. Sofreu alguma coisa, mas nunca chegou verdadeiramente a estar em causa da vitória portista. Os dois golos ao intervalo, depois foram também, sendo dois golos um golo. Ia fazendo história. O jovem Vasco Costa, com o rubato em vasculação. Só com este bocadinho fiquei com vontade de ver mais. Que grande execução. E que brilhantismo em termos de pormenor técnico deste jovem atleta do Porto.